A obra iniciou em janeiro de 2022, atenderá 11 quilômetros aproximadamente de coleta de esgoto nos bairros São João, Alto da Glória e Vila São Pedro. A partir disso ele tem um interceptor, que é um DN200 que faz a coleta de todo este esgoto coletado nesses três bairros, vai até elevatório e a gente tem mais um quilômetro e 700 de elevatório até o bairro Aeroporto e a partir daí ele tem um interceptor também no Vila Esperança. Então essa é uma obra grande, uma obra difícil de fazer. Nós estamos no lugar aqui que é pedra, ele tem mais de 4 metros de profundidade, nós temos o bairro São João que é um complicador também, é a parte do esgoto. Então isso é uma obra que teve uma dificuldade no começo, teve duas estações desertas, então depois que foi colocado essa obra, junto com a estação nova de esgoto, ela teve um ganhador e agora a gente está executando e está quase no final de todo esse trabalho. Pela profundidade da escavação, uma tubulação diferente e mais resistente é necessária. Essa tubulação que é colocada nessa região que tem mais de 4 metros de profundidade, ela é um tubo de ferro fundido. Se é um tubo de PVC, pela profundidade e pela pressão que a terra exerce, ele pode acabar esmagando e aí trava o fluxo de esgoto e acaba extravasando nas residências. Por isso que é a implantação desse tubo de ferro. Os profissionais que atuam no local têm ainda muito trabalho pela frente. Tem mais uns 20 metros que eles têm ainda de tubulação para fazer. Acredito que vá-se final de ano até o final de fevereiro, toda essa parte do São João Alto da Glória e a Vila São Pedro deve estar pronto, pronto para entrar em operação. O valor do investimento é de aproximadamente R$ 104 milhões, entre a rede coletora e a nova estação de tratamento de esgoto. A previsão de pré-operação é junho de 2023. Essa é uma obra muito aguardada pelos moradores dessa região da cidade de Pato Branco. Essa ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município é solicitada há bastante tempo. Desde 2017 nós temos essa reivindicação dos moradores, de vereadores, de deputados. Então foi essa união entre o governo de estado, a prefeitura municipal, a Sanepar em si, que trouxe essa obra, esse benefício para essa região da cidade.